A equipe Choque de Maringá prendeu ontem o autor de um crime bárbaro que aconteceu no Jardim Alvorada. Nós acompanhamos esse caso e logo depois a Polícia Militar já deu a resposta. Agora, presta atenção na reportagem do Eduardo Leandro, na entrevista que esse assassino deu. Frio, hein? Frio, sem arrependimento nenhum. Coloca no ar. Eleandro Pereira Lucas, de 40 anos, foi morto a machadadas em uma residência onde morava com o assassino. Poucas horas após o crime, a Polícia Militar prendeu o autor. Nós ouvimos sobre essa ocorrência no período da manhã e a partir daquele momento iniciamos diligência. Com todo o conjunto Alvorada, até nas proximidades dos endereços dos parentes desse homem, para tentar visualizá-lo e detê-lo ainda em flagrante. E agora no período da tarde, nós estávamos na região, recebemos uma ligação via 190, graças ao apoio da população, que esse homem estaria transitando ali nas proximidades do local do homicídio. Conseguimos identificá-lo e abordá-lo. Não efetou qualquer tipo de reação contra o crime, por isso foi preso. E foi trazido até a delegacia. Nós efetuamos algumas diligências nas proximidades e bem próximo. Achamos instrumentos utilizados ali para o cometimento do homicídio. Antônio dos Santos Leal, de 66 anos. Assim que chegou na delegacia, falou por que matou o seu desafeto. Eu dei uma machada na cabeça dele, porque ele arrancou todos os fios da minha casa lá, do salão lá, e roubou o motor do meu freezer. O assassino não mostrou arrependimento. Antônio disse que deu duas machadadas em Eleandro. E depois de ter cometido o crime, saiu da residência e foi até um bar, onde ficou bebendo. Esse não foi seu primeiro crime. Há 30 anos, Antônio matou outra pessoa. Teve uma, mas faz uns 30 anos já atrás. Então, a outra pessoa deu umas facadinhas nela, ela morreu. Não quis matar. Ela morreu porque quis.